E ae, guys! Tudo bom com vocês? É o seguinte, hoje mais um box de brinquedo, chegou a comidazinha da Shopee, ó, o resumo é que se hoje, hein? Ok, pra quem não entendeu, eu basicamente comprei dois kits, cada kit vem com uma unidade de cada tipo aqui, de McFill, então, né, o primeiro kit vem com a luvinha, o McFill com asas aqui, e esse outro com uma prancha, e um outro igual, né, a luvinha, ele que vem com a prancha. Qual que foi a minha linha de pensamento? Vou comprar dois kits, aproveitar o preço, e aí, ó, eu consigo ficar com um par de luvas, ao invés de ter uma luva, eu tenho um quarto de luvas. E, por que eu fiz isso? Porque a gente tá em promoção, isso aqui já não custa pra vocês 40 reais, ficou uns 13 reais, eu falei, é isso, é agora. Lembrando que, ó, isso aqui é do Burger King, então, né, produtos originais, dá um pouquinho de alguns lotes, não sei o porquê, mas, enfim, aí eu paguei 13 reais em cada um dos kits, ou seja, esses três itens saíram 13 reais, mas esses três itens saíram mais 13 reais, ok? Então, o que que eu vou fazer? Como eu tenho dois de cada, eu vou deixar na casa dos maxill, isso aqui eu vou ver se eu vou abrir os dois, ou se eu vou só abrir um por hora, mas no vídeo eu vou mostrar um pouquinho a mais. Vamos lá. Inclusive, sim, a câmera tá só por cima dessa vez, eu acho que vai ser mais interessante de explorar esse vídeo em específico com a câmera toda de cima. Precisa de ver o que eu faço, né? Olha só, a luvinha, ela tem três pontos aqui pra prender, então dá pra deixar mais preso na mão, ou mais folgado. A minha mão, como não é uma mão de criança, deixa eu ser um pouquinho mais complicado, mas vamos tentar. Vou deixar o dedão aqui, vou deixar no mais largo, obviamente. Ah, até aí ficou bem legal, dá pra movimentar bem, ó. Gostei. Fica pouco apertado pra fazer assim, mas fica bem ok, considerando que isso aqui é produto pensado em criança. Lembrando que aqui é na embalagem, até mostrando, brilhando escuro e tal, depois eu tenho que testar também. E é a luva turbo do Maxill. É, ficou bem apertadinho. E ó, repara, o mesmo formato de buraco aqui e aqui, justamente pra poder colocar em ambas as mãos. Tem machetinha pra tirar. É isso. Aqui na outra mão. Safe do safe. Show? Ok. Tirei aqui. Agora, também já tá com o nosso um pouco abertinho aqui. Eu não sei se o próprio BK que mandou assim, ou se o vendedor fez isso, ou se foi sem querer. Mas, tá mais facilzinho pra abrir. Eita, que raso de coisa embalagem. Aqui o Maxill. Ó. Movimenta bem a perna. Vamos ver. Não vai virar muito, mas aqui é, né, bem molenga. O braço pra frente e pra trás. Não vai pro lado. É bem molenga boa perna. Molenga que eu digo nesse sentido de ser flexível, né. Se conseguir mexer, só não abusar. Porque senão vai acabar suando o brinquedo. Aqui embaixo tem até um negócio pra gente encaixar em alguma base. Mas não vem mais lá, não pode. Esse aqui é o miniatura Maxill com asa. Ah! Olha só. Aqui, coloca pra baixo. O braço levanta e o braço. Não é muita coisa. Mas não atrapalha nada visualmente. Aqui também é flexível. A cabecinha também. Olha, eu achei que ela ia rotacionar, hein. Não rotaciona. Agora vamos ver os detalhes. É, tem bastante detalhe, mas nada de cor. Tudo. O único azul com essa pinturazinha. O rosto é até bem feitinho. O preço que custa um brinquedo do BK. Bastante detalhes no cabelo. Os detalhezinhos na asa. E por fim, esse daqui. Miniatura Maxill com prancha. E aqui tem um cacho muito similar que tem no outro. Acho que é pra poder colocar os dois aqui. Tipo, variar. Se você tiver os dois, né, igual tem aqui. E aqui. Olha que legal. Mesma coisa. Pernas mais, entre aspas, molengas. Mais flácidas. Apesar da cor desse aqui ser mais dark. Tipo, a tonalidade do asa é diferente. Aqui dá pra ver. A luz salvou dessa vez. Tem essa máscara aqui. Não é removível. Acho que era quase óbvio isso, né. Asa também. A asa também. Tem esse desenho aqui pra fazer como se fosse um hoverbird. Enquanto isso aqui é mais asa delta vibes. Mão. Braço também. Pra cima e pra baixo. Total semelhante. E aqui o hoverbirdzinho dele. Aqui tá escrito em Mattel. Fabricado para BKB. Acho que é BKB. É Burger King Brasil. Então ele deve ter sido licenciado pela Mattel. Faz sentido, né. E aqui ó. Pra ele andar como se tivesse com um hoverbird. Você finge que ele tá pulando aqui. Sei lá. Qualquer coisa nessa vibe. E aqui. Vamos ver se o outro encaixa também. Provavelmente sim. Ah. Encaixa certinho. Então. É. É legal que dá pra variar. Se tiver. Ambos. Bom. Bem simples. Mas bem legal. De fato me surpreendi positivamente. Inclusive ó. Mostrar os detalhezinhos na luva. Do desenho aqui. Tem nela toda. Por exceção onde tem esses relevos. E o resto eu já mostrei. Right. Lembrando que ó. Esse aqui é o primeiro vídeo que eu gravo com o novo smartphone. Eu gravo com o smartphone. Porque o canal ainda não é monetizado. Eu não tenho como comprar uma câmera atualmente. Eu espero que um dia o canal monetize. E comecei a financiar mais uma vez. Pra poder conseguir melhorar os vídeos que eu faço aqui pra vocês. Enfim. Eu tenho que gravar com o smartphone. E eu gravava com um Samsung Galaxy Note 9. E meu celular quase tá falecendo. Então eu tive que trocar. E agora eu tô experimentando um novo. Eu saí de flagship pra ir pro intermediário. Porque os preços aumentaram muito nos últimos anos. Eu gostaria muito de ter comprado um Galaxy S23 Ultra. Pra ter uma qualidade de imagem bem melhor. Porém. Por hora. Eu ainda não consigo isso. Então. Vocês vão me desculpar. Mas. Essa imagem que eu consigo trazer pra vocês. Porém. Eu sei que ela. É muito boa. Tô testando aqui. E eu tô vendo que a qualidade de imagem desse Samsung Galaxy A54 é excelente. Eu diria que é tão levemente melhor do que a do meu Note 9. Por esse vídeo é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like no vídeo pra dar aquela força. Comenta aqui se você gostou. Ou também o que você quer ver nos próximos vídeos. Também. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra que tá por dentro de tudo que tá rolando aqui. Pra que tá por dentro das novidades. Assistam aos shorts. Compartilha com seus amigos. Dê uma força no canal. E até o próximo vídeo. Valeu!